Covid-19, Varginha inicia a vacinação de profissionais de educação nesta segunda-feira. Prefeitura informou que os servidores das creches, que trabalham com crianças de 0 a 3 anos, serão os primeiros a receber a imunização. A Prefeitura de Varginha comunicou neste domingo 6 a data para início da vacinação de professores contra a Covid-19, conforme divulgado pela Administração Municipal, a imunização começa às 15h desta segunda-feira. 7 – Os servidores das creches, que trabalham com crianças de 0 a 3 anos, serão os primeiros a receber a imunização. No mesmo comunicado, a Prefeitura ressaltou que a vacinação de portadores de comorbidades, do grupo em que recebe a imunização neste momento, será realizada simultaneamente na cidade. De acordo com a Prefeitura, não há link para cadastro dos profissionais de educação, a Administração Municipal destacou que a imunização será feita com base em listagens já feitas pelas diretorias de escolas públicas ou privadas. A Prefeitura de Varginha tranquilizou os trabalhadores da educação que gradativamente poderemos avançar conforme a chegada de novas remessas da vacina. Não estão nesse grupo prioritário os professores de cursos livres e nem aqueles que estão inativos, porém ministrando aulas particulares, informou a Prefeitura em nota divulgada pela assessoria. Para realizar a imunização, a Prefeitura disse que basta levar o comprovante do contra-cheque, carteira profissional, identidade e cartão do SUS-CPF. Destaca-se que mesmo os trabalhadores da educação que não residam em Varginha, mas que estejam atuando nas escolas da cidade poderão receber a vacina desde que seus nomes estejam nas listagens do censo escolar ou nas listagens fornecidas pelas escolas, escreveu a Administração Municipal. Conforme boletim divulgado pela Prefeitura, Varginha já aplicou 45.313 doses de vacina contra a Covid-19, Segundo a Administração Municipal, o número é referente a 31.738 da primeira dose e 13.575 da segunda. Varginha contabiliza 11.414 casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia, sendo 239 mortes em decorrência da doença na cidade. Veja mais notícias da região no G1 Sul de Minas. Agradecimentos da região no G1 Sul de Minas.